Vou te atrasar pra reunião. Vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho. Vou deixar você quentinha. Uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu. Gripe New. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O Novo Shopping tem uma área de alimentação que é de dar gosto pra você. Novo Shopping. Tudo de bom, tudo de novo. Quando a bola rola, a equipe WSports dá um show de transmissão e informação. Rádio WSports. Ai, que azia! Hum, azia, má digestão e gases? Hum, tá quase é gastrogel, tá quase é gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove o alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Amigão do esporte, grande abraço para você, forte abraço a você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Bom dia, tá no ar o programa WSports News de hoje. Vamos ter um presidente, não é? Preciso ajeitar meu cabelo, porque eu ajeito, 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 mas não adianta ajeitar, né? Cabelo ruim não ajeita nunca. Vamos ter hoje um presidente bacana para falar com a gente. Quem vai ser o entrevistado de hoje é o presidente do Mirasol, é isso mesmo. O presidente do Mirasol vai estar conosco no programa WSports News de hoje. Também, doutor Filipe Santana, que vai falar sobre direito desportivo. O Botafogo está ameaçando levar a federação à justiça comum. Só que a produção de João Vítor Menezes, o nosso melhor produtor de esportes de Ribeirão Preto, ele tem aqui as informações de que se um clube entrar na justiça comum contra a federação, ele é excluído da federação. E aí, como é que vai ser? O programa está demais. Comercial, já vendeu tudo, hein? Parabéns à torcida do Leão. Que maravilha, que sucesso, hein? Que bacana. Bom, vamos começar o programa. Luiz César Morales, nosso comentarista. Grande abraço para você, Luiz César. Tudo bem? Tudo bem, Rocha. Um forte abraço a você. Tamo junto. E obrigado para a sua audiência mais uma vez. E canal 9RP também. Um forte abraço. E é verdade. Parabéns, né? Parabéns mais uma vez aos torcedores comercialinos, mesmo não tendo jogo, mesmo não tendo competição, está parado, né? Devido à pandemia. E está aí. Está aí o torcedor comercialino apoiando, ajudando. E já está tudo vendido, né? Tudo vendido. Impressionante. Um belo trabalho a divulgação também do Rafinha, do pessoal lá do Marte, do Comercial Futebol Clube. E nós também ajudamos, né? E também da qualidade que vai ser feito, né? Esse porco a Paraguai é do nosso amigo Jorge Galo. Aí sim, né? Por isso que vendeu também rápido. A qualidade que vai estar esse porco paraguai. Então, parabéns aos envolvidos dessa campanha aí, desse porco paraguai do comercial. Do lado do Botafogo, eu estou preocupado. Estou preocupado porque eu acho que você, antes de uma competição, antes da volta desse campeonato, já começar a falar sobre justiça comum, sobre entrar com pedido na justiça. Eu acho que isso, na minha opinião, não deveria estar saindo na mídia. Não deveria estar mostrando isso para os torcedores. Por quê? Porque mostra que está com medo, mostra que não se programou, mostra que... Eu vou dar a minha opinião depois, tá? Que eu não concordo com essa volta dia 22, na minha opinião. Mas eu estou dizendo agora, como está decidido, o Botafogo se programou? E aí, Claudinei, e aquelas contratações? O Botafogo pode contratar. O Botafogo pode escrever até quatro atletas. Didi, William, Marcos Vinicius, três jogadores já saíram. Tem mais um também que saiu. E aí, tem contratações prontas para chegar? O jogador pode chegar e jogar já, dia 22? E aí? Por isso que eu estou dizendo, estou preocupado em pensar em entrar na justiça sem resolver os problemas internos do Botafogo. O que é? Onde treinar? Se está treinando? Os jogadores estão afastados do Covid? Já voltou? Quando voltam? Passou isso para a Federação Paulista de Futebol? Os times contrataram o Botafogo. Ah, mas a gente não sabia se ia poder se inscrever. Mas você vai, eu não sabia, não sabia. Você acha que a Ponte Preta não sabia que se poderia se inscrever? Tudo bem que jogadores que vieram do Mirassol não vão poder jogar. Mas tem outros jogadores que vão poder jogar. O próprio Santo André também contratou quatro jogadores. O Mirassol contratou. O próprio Inter de Limeira também, que eu fiquei sabendo. Gente, então, em vez de pensar que tem que entrar na justiça, que tem que brigar, isso deixa interno. Não fica passando para a mídia, não. O que tem que passar para a mídia é contratações. Passar para a mídia é o que o Botafogo está fazendo. Tentando onde está treinando, começou a treinar. Os jogadores estão afastados, que dia que voltam. Para animar a torcida, para animar a gente da imprensa. É isso que precisa o Botafogo. E as coisas internas aí que tem que brigar na justiça, fica interno. Não fica passando para a mídia. Tudo bem que tem que fazer uma nota de repúdio. que eu vou defender o Botafogo nesse quesito. Entendeu? Porque não é justo voltar dia 22 e a Ribeirão Preto está no vermelho para treinar. A federação não avisou que era para contratar. Tudo bem. Mas agora já foi, meu amigo. Agora já era. Tem que ganhar no Guarani. E no mínimo empatar com o Red Bull. Para fazer quatro pontos, vai para 12 pontos. E aí, seja que Deus quiser. Enfim, Rocha. Então, assim, eu estou muito preocupado com o Botafogo. Estou muito preocupado com essa volta. Porque não tem mais volta. A federação avisou já. Dia 22 começa o campeonato. Volta, né? O Campeonato Paulista. E aí, Botafogo? Qual o time que vai entrar dia 22? Estou preocupado, viu, Rocha? Bom, legal. O Morales, ainda sobre direito desportivo. Queria que você falasse um pouquinho mais aí. A gente já está em contato com o presidente do Mirassol sobre o comercial. Por favor, Morales. Dessa promoção que você já falou, tudo vendido, Morales. Muito bom. Eu só queria salientar, porque da última vez, acabou também a feijoada, né? A penúltima evento do comercial. E mesmo assim, queria 30, 40 pessoas na hora. Queriam comprar e não tinha. Então, dessa vez, fizeram bem programado. 200 porco a Paraguaias, tem acompanhamentos, tem para três pessoas, no mínimo aí, que vai realmente comer a família inteira no domingo. E são só 200. Não adianta você chegar lá que não comprou. Você pode até ir lá, né? Talvez não pode aglomeração. Isso que eu ia dizer para você. Não pode, né? É. Você não pode ir para comprar o porco paraguaias. O que você pode fazer é ir lá na boutique do comercial e comprar a camisa. Comprar as canecas. Tem máscara. Então, tudo isso vai estar lá. Você pode que você não comprou a porco paraguaias. Porque a porco paraguaias não vai ter na hora para vender. Então, parabéns ao comercial, os envolvidos, né? Que nessa organização conseguiu já vender. Hoje é sexta-feira. Ontem, acabou ontem, esses 200. Então, assim, parabéns. Parabéns aos envolvidos. E do lado do Botafogo, dando a minha opinião sobre o lado jurídico, é complicado. Como você falou, está na regra, está no regulamento. Regulamento não, na regra. Porque se você entrar na Justiça Comum, você é desfiliado da sua federação. Enfim, então, muita coisa pode acontecer agora. O Botafogo tem que pensar em jogar a bola dentro das quatro linhas. Ganhar do Guarani. Ganhar do Guarani e, pelo menos, empatar com o Red Bull. Muito obrigado, Luiz Cesar. Já estamos ao vivo com o presidente do Mirassol, que gentilmente vai nos atender. Quero, desde já, agradecer ao presidente do Mirassol, esse clube, que aqui em Ribeirão Preto, a gente vive falando. Olha, a estrutura que o Mirassol tem, o Botafogo e o comercial não tem do ponto de vista de CT. Como é que o Mirassol consegue montar bons times? E a gente está na ponta com o presidente Edson, ao vivo. Presidente, muita alegria em falar com o senhor. Obrigado por atender a equipe W Sports. Tudo bem? Bom dia, meu presidente. Muito bom dia, você e o Assumo 20. Um prazer. Peço para que eu goste. Tá bom. Olha, queria começar dizendo que, parabenizar o povo de Mirassol, o time, pela estrutura, né? Tem um estádio que não precisa ser maior do que isso, não é verdade? Tem um centro de treinamento. Como é que está a vida do Mirassol? Está tranquila? Não tem dívida? Como é que está a vida do Mirassol, presidente? Bem, nós estamos bem, graças a Deus, diante do cenário do futebol, do estado de São Paulo e do país. Como você bem disse, nós conseguimos manter as nossas cenas equilibradas e mantemos dívidas. Nossos impostos estão todos os dias, salários. Inclusive, nós não precisamos do Profute, daquele programa que foi feito pela União, para parcelamento de impostos. Tem disso que nós precisamos. Então, a vida apenas, como isso trabalha, é verdade. Nós estamos sobrevivendo no meio do futebol. Mas o futebol, o Mirassol, hoje, está tranquilo nesse aspecto. Infelizmente, retornamos com o Pão Vistão a partir do dia 22 e também a Série B a partir do dia 6 de setembro. Então, nós temos um calendário cheio para este ano. Muito bom. E tem um baita de um patrocinador, que é o Savoy. A Savoy continua com o presidente patrocinando, não é? Sugoi é o grupo, não é, presidente? É o grupo patrocinador. O que entrou este ano, da nossa felicidade, né? O grupo patrocinador é muito importante para qualquer clube de futebol. E esse grupo é um deles, né? Espero que continue por vários anos, junto com o Mirassol Futebol Clube. Bom, vamos falar um pouco do campeonato paulista, presidente? A federação estava postergando o início da competição, não liberando, o governo não liberando para treinamento. Mirassol até é um privilegiado, né? Porque está na área laranja, né? Pode treinar, etc. O que o senhor achou da volta do campeonato paulista, está tão rápido assim, depois de tanto tempo, dia 22, presidente? O senhor gostou disso? Ou tinha que esperar mais um pouquinho para se preparar melhor, presidente? Não, eu não acho que foi tão rápido assim, né? Nós estamos há mais de três meses com o campeonato interrompido. Os treinamentos já estão liberados. Mas a partir do primeiro de julho, com a perspectiva, nós já tínhamos a esperança que até o final deste mês, o campeonato iniciaria a partir da segunda quinzena. E foi o que ocorreu, né? De uma maneira excepcional, porque os locais dos jogos ainda não estão definidos, devido à questão da pandemia, com a questão da avaliação do governo sobre a liberação ou não dos estados e das cidades. Mas uma notícia importante também é que independente de onde está a sua cidade, o seu estádio, pode ocorrer uma avaliação diferenciada para aquela cidade. Ou seja, se você está em uma cidade que está na zona laranhas, então, tecnicamente, não poderia ter o jogo. Mas a federação pode solicitar uma análise específica daquela cidade. Por exemplo, nós estamos na área de São Dado do Rio Preto, mas nós podemos pedir uma avaliação específica para a Vigasol. Sem a cidade de Vigasol, poderia ser quadrada para a área amarela. Isto é muito bom, porque vai facilitar, inclusive, a federação para a marcação dos jogos. Perfeito. O senhor perdeu muitos jogadores nessa pandemia? Quantos jogadores o senhor perdeu ou não perdeu nenhum, presidente? Perdeu, sim, do nosso plantel todo. E os oito jogadores já não fazem mais parte. Inclusive, um deles, por lesão, que é o nosso, um dos nossos goleiros, que teve uma lesão de joelho. Mas nós conseguimos alguma renovação de contrato dos que, aqueles que teriam ido embora, mas vão voltar para a humilhação para o tempo da competição. E tivemos que nos socorrer, evidentemente, das nossas categorias de paz, o sub-20. Então, nós temos a aproximação de doze atletas das categorias de paz, que estão compondo o nosso plantel para o tempo da competição. Nossa, presidente, dezoito jogadores. E aí, a federação, agora, autoriza a fazer novas contratações. Eu tenho a impressão que o senhor deve ter gostado dessa ideia, porque vai precisar recompor um time inteiro. Como é que o senhor vai fazer para montar aí um time com dezoito jogadores que foram embora, presidente? Hoje eu tenho vinte e dois jogadores, vinte e dois atletas aí em treinamento. Então, a nossa situação não é desesperadora. Evidentemente, nós vamos procurar no mercado algum atleta que esteja disponível para compor, para completar o nosso plantel. mas também não estamos muito preocupados com isso, não. Infelizmente, a posição do Mineração é tranquila, porque nós vamos ter mais no risco de rebaixamento. Estamos apenas a um ponto para a classificação para a segunda fase. Mas é lógico que nós queremos reforçar a equipe conforme as nossas possibilidades. A atividade financeira é que, enquanto o mercado não é possível se encaixar aqui na comissão. senhor Edson, tudo bem? É Morales aqui da LabSports. Um prazer estar falando com o senhor. Um abraço, Morales. Um prazer é nosso. Nessa parada da pandemia, agora com essa volta, com essa perda de 18 jogadores, o senhor disse que já tem 22 no elenco. Esse elenco vai ficar para a Série D? É a nossa intenção que a maioria desse elenco seja uma base para início da Série D. E, evidentemente, que vamos também fazer contratações específicas para a Série D. Normalmente, atletas vindo da Série A3, da Série A2, porque o cenário econômico-financeiro é totalmente diferente de um paulistão para uma Série D. Mas nós já temos um planejamento nesse sentido. Eu ia perguntar o trabalho diferenciado que o Mirassol faz na base. Este ano, o Mário, filho do time, que faz um trabalho excelente, a gente conhece ele, que é daqui de Ribeirão Preto. O que o Mirassol faz diferente? Não quero comparar com nenhum time, principalmente com o Botafogo aqui não, com o comercial, enfim. Mas o que o trabalho diferente que o Mirassol faz que todo ano tem no mínimo um ou dois jogadores vendidos para fora? Presidente. Bom, esse é um trabalho que vem de longe à data, né? Então nós temos um carinho especial para as nossas categorias de base. E como o Mirassol se tornou aqui um centro regional igual ao Novo do Gentil, por exemplo, que faz um trabalho sério e com muita dedicação na base. Então é normal que a gente consiga esses recursos humanos de futebol jovem, né? Para as nossas categorias. Então nós estamos muito contentes com o trabalho realizado. Hoje, o técnico do sub-20 é o Tideon, o Mário Tim, como você muito bem mencionou, filho do saudoso Tim, trabalhou conosco por alguns anos. de boa memória. E o que nós temos a lamentar este ano é que nossas categorias de base, como de todos os clubes, estão paradas, estão sem trabalho. Então vai ser um ano perdido na formação de atleta. Isso nós lamentamos muito, que vai repercutir negativamente nos próximos anos. Então nós vamos ter aí pelo menos dois ou três anos para recuperar esse ano perdido na formação de atleta. Isso nós lamentamos muito. Nós teríamos hoje aqui de 90 a 100 atletas jovens em treinamento e em formação. E esse ano nós não podemos fazer esse trabalho. É lamentável, mas nós temos que aceitar a situação. Pandemia, não ataca a sua ameação, não só o Estado de São Paulo, não só o Brasil, mas o mundo todo. Nós temos que conviver com essa diversidade que nós não esperávamos. Presidente, Edson, Hermenegildo, o Mirassol ele tem um volume de jogador bom vendido para Portugal e o Deco era o representante de vendas de vocês para o mercado português. Como é que foi essa abertura de canal para vender jogadores do Mirassol para Portugal, presidente? É, o Deco através da sua empresa manteve uma parceria por três anos com o Mirassol Futebol. Ótimo. E criou-se então esse trabalho, essa simiosa entre a empresa dele, a B20 e o Mirassol Futebol Pro. e evidentemente que ele tem um conhecimento que ele tem uma abertura muito grande em Portugal porque inclusive ele serviu a seleção portuguesa. Então isso facilitou. Ele sabia da qualidade dos jogadores que estavam aqui e devolvou vários para Portugal. Alguns retornaram que isso é normal, mas foi um trabalho muito interessante. E o Mirassol construiu o seu CT que aliás é maravilhoso. Teve doação de prefeitura, alguma coisa? Como é que foi a construção desse CT maravilhoso que vocês têm aí, presidente? É, nós investimos aproximadamente nove milhões de reais na construção do nosso CT em dois anos. E os recursos maiores desse investimento vieram inclusive em virtude da transferência de um jogador do São Paulo para o livre da França. E esse jogador do São Paulo saiu das categorias de base do Mirassol. O São Paulo adquiriu os direitos federativos e os direitos econômicos parciales desse atleta junto ao Mirassol e quando da revenda da transferência desse jogador para a França nós recebemos aproximadamente dois bilhões de euros. E todo esse dinheiro foi investido no nosso CT. Eu estou usando esse dinheiro do São Paulo e do livre para a manutenção do futebol. Nós usamos exclusivamente para a construção do CT e por isso que nós temos um CT de excelência em Mirassol para as nossas categorias constitucionais e de base principalmente. Perfeito. É o Luiz Araújo, não é, presidente? Que foi da base do Mirassol para o São Paulo, não é? Exatamente. É o Luiz Araújo que foi muito do São Paulo e do São Paulo foi transferido para o Livre da França. Tá bom. Presidente, eu já vou encerrando a minha entrevista perguntando se o senhor concorda com a mudança de regulamento para que os times possam contratar pós a pandemia. O senhor concorda? O senhor achou isso interessante, presidente? Isso foi um dos primeiros pontos que nós discutimos logo da primeira videoconferência, o Conselho Técnico através de videoconferência era da necessidade da recomposição dos times, né? Isso já foi discutido bem antes, há mais de mês com o presidente da Federação Política e todos os clubes. Isso foi um consenso que, no início, foi um consenso entre todos os clubes. Mas é uma situação que ninguém esperava. Eu acho que totalmente normal e necessária devido à excepcionalidade do momento que passamos. O senhor Edson, a última minha, que, sim, hoje o senhor é o presidente do Mirassol, mas queria uma opinião do senhor, o futuro do Mirassol almeja daqui três anos estar numa Série A do Brasileiro, quatro anos, enfim, queria que você projetasse o Mirassol nos próximos anos aí. Sempre foi o nosso objetivo de nos inserir no cenário nacional, para nós termos sempre um calendário cheio durante o ano do campeonato do primeiro semestre e do campeonato do segundo semestre. E o caminho só tem um, que é participando da gostosa Série D. é a abertura do cenário nacional dos campeonatos organizados pela CBF e a Série D, e nós vamos disputar mais uma vez neste ano. Evidente que você ir acendendo a Série C e quando você disputa um campeonato, a sua intenção sempre é conseguir um acesso, fugir do rebaixamento e conseguir acesso. Aliás, nesses 25 anos que nós estamos no Mirassol, nós sabemos muito bem visto que eu já tenho quatro acessos à minha diretoria e dois rebaixamentos. Então, quem está no meio do futebol sabe que, infelizmente, nós poderemos passar pelo insucesso, pela não felicidade da vontade de uma equipe boa e ser agraciado entre aspas com um rebaixamento. Nós já passamos por isso, nós sabemos quanto é duro. agora quem está disputando o campeonato sempre vai pensar no acesso às divisões superiores. Então, nós pensamos agora na Série B, na Série C, na Série B e quem sabe um dia até na Série A do Brasileiro. Presidente, o Botafogo cogita aqui em Ribeirão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e a Copa Paulista para buscar uma vaga na Copa do Brasil, já que essa vaga da Copa do Brasil não vem para o Botafogo nunca, e o Botafogo está pensando em disputar a Copa Paulista. A Série D é uma vaga classificatória. O presidente pensa em disputar as duas competições, a Série D e a Copa Paulista, presidente, ou só a Série D? Não, o nosso planejamento é simplesmente para disputar a Série D. Primeiro, por influência do poder econômico, né? Nós temos os recursos limitados, então nós não podemos muito pensar muito grande e conseguir honrar com os nossos compromissos e nós sempre trabalhamos com um planejamento com pé no chão, como se diz. Nós sabemos o que queremos se eles vão trabalhar em cima disso, então talvez a gente dispute se tiver a abertura o campeonato pelo menos na base do Sub-20, né? Para ainda uma experiência nos nossos lugares de 16 até os 19 anos. Esse é o nosso planejamento por hora. Então, disputa na Série D do brasileiro e, que está o Sub-20 do Paulista. O senhor é parente do doutor Hermenegildo aqui de Ribeirão Preto, que é presidente do Conselho do Botafogo ou não? Não, não. O sobrenome da minha família na verdade seria Santana, mas por um educação de cartório concorrido em 1925, Hermenegildo inclusive sem H, que é uma grafia errada, tornou-se sobrenome na minha família, mas não, inclusive, acho que não tirou oportunidade para a gente conhecer o presidente do Conselho do Botafogo, Espera, eu desculpe, espero ter essa oportunidade. É um médico muito conceituado aqui na cidade também. Doutor, muito obrigado pela sua entrevista, eu tenho um amigo muito querido aí em Mirassol, que é o Vila, trabalhamos juntos na CBN, é um amigo muito caro, um cara que eu adoro e, quando encontrá-lo, eu dei um abraço a ele. Presidente, muito gentil da sua parte, muita sorte ao Mirassol, merece onde está no Campeonato Paulista, muita sorte na Série D do Campeonato Brasileiro, o Mirassol é um time muito simpático aqui para nós da imprensa de Ribeirão Preto, pelo menos para mim, para a nossa equipe, muito obrigado, sorte no Paulistão na Série B, que Deus abençoe ao senhor e sua família, presidente. Muito obrigado, o seu abraço ao nosso amigo o Vila Ferradada e sempre à disposição de vocês para passar alguma informação aos seus ouvintes, ao povo de Ribeirão Preto e região e nós temos muitos amigos por aí, é uma cidade muito apazida. Obrigado, querido, ótimo final de semana, presidente, muito obrigado. Sempre à disposição, um abraço a todos. Obrigado. Aí, portanto, o presidente muito simpático, né, Morales? Uma revelação aí, uma revelação dizendo que já há algum tempo ele falou assim, não, não, os times estavam sabendo que teriam que contratar jogadores porque poderiam jogadores sair do seu elenco. Está aí. E aí, Botafogo? Hã? O que vai falar agora uma hora dessa? Hã? Ele falou aqui, falou aqui agora. Não, não, os times em várias reuniões estavam deixando bem claro que um dos pontos principais era contratações de jogadores para repor o elenco, né? Se o Botafogo perdeu o Didi, Marcos Vinicius e William Oliveira, ele tem direito a três jogadores. Ele tem direito a três jogadores, né? Agora, fica a critério do Botafogo. O Claudinei falou aqui que precisava de jogador, que precisa de jogadores, peça de reposição. O Botafogo hoje tem 14 atletas só para entrar em campo. 14. Precisa de jogadores, o Botafogo? Eu acho que precisa. Então, já que vem assim, Rocha, ele falou aí, o Edson, já vem falando, olha, vai precisar os times contratar, os times estão perdendo jogadores, os times estão perdendo jogadores. E aí, o Claudinei fala que tem que esperar a autorização da Federação Paulista? Eu não estou entendendo mais nada. Bom, olha só, João, vamos trazer, daqui a pouquinho, olha a estrutura que tem o Mirassol, né? Que maravilha, espetáculo. Bom, eu quero discutir isso com o Morales, Joãozinho, você pode passar o álcool gel ali para mim? Nós estamos aqui com todo o cuidado, passando o álcool gel aqui a todo instante no estúdio. Desde o começo da pandemia, a gente está aqui apenas com um comentarista por dia, né? João, já bota as imagens do Botafogo aí no ar. Ontem o Botafogo emitiu e eu vou emitir a minha opinião com relação a isso. Olha, o presidente do Mirassol deu uma declaração aqui que isso já estava combinado desde as primeiras reuniões. E aí, ô Botafogo? É. E aí? Um detalhe, o Mirassol pega a ponte preta, tá? Só para deixar avisado que o Mirassol está com 10 jogadores do elenco e 12 da base. Então ele tem 22 jogadores, mas são 10 só do elenco profissional do Paulistão que ficou, ele falou, e agora aí, Rocha? E pega a ponte preta, tá? Bom, está na tela, então vamos aí, João. Ontem o Botafogo emitiu uma nota, nosso João Vítor Menezes, o melhor produtor de esportes em Ribeirão, nota oficial do Botafogo, traz aí, olha, essa nota oficial ela é muito pesada, hein? Ela é muito pesada. o retorno do campeonato estadual nesse momento em condições sanitárias piores comparadas ao do momento da nossa interrupção, se dá de forma precipitada e insensível aos desafios e riscos que a sociedade em particular, o torcedor, enfrenta em razão da educação, da evolução de inúmeros casos da Covid-19. Bom, eu acho que o torcedor do Botafogo, ele já tem essa nota, né? que foi colocada no site da Abesportes. Vamos trazer para a gente ganhar tempo, o JV, o que diz aqui? Botafogo, isso é perigoso, isso é perigoso, isso que está escrito aí é perigoso. Botafogo SA não medirá esforços para buscar junto aos órgãos competentes a preservação dos seus direitos, bem como a garantia de igualdade do fair play desportivo e do equilíbrio competitivo entre os clubes na estrita forma que estabelece o artigo 4º do regulamento geral das competições da própria federação. Nós já vamos manter contato com um advogado especialista em direito esportivo e aí, e nós vamos discutir isso amplamente, o Botafogo está dizendo aí que vai para a justiça comum quando ele diz assim, não medirá esforços para buscar junto aos órgãos competentes a preservação dos seus direitos, bem como a garantia de igualdade do fair play, ele está dizendo que ele vai para a justiça comum. Agora, veja o que diz o Estatuto da Federação Paulista de Futebol quando um clube entra na justiça comum contra ela. Artigo 41, 41 parágrafo 1. Em caso de acesso à justiça comum, o clube será imediatamente excluído ou eliminado da competição e não terá direito a participar enquanto perdurar a demanda em nenhuma série e e ou divisão sem prejuízo da comunicação do fato a CBF, Comebol, FIFA para fins das sanções incidentes nas esferas nacional e internacional. Está aí, claro. Botafogo está ameaçando ir para a justiça comum? Está aí no artigo 41, parágrafo 1º. O time que entrar na justiça comum contra a Federação Paulista será excluído imediatamente de todas as divisões sem aviso prévio nenhum da Confederação Brasileira de Futebol. Traz para mim, João. Olha isso. Bom, vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Quero ouvir a voz do torcedor. Participe conosco, torcedor. Uma única coisa nessa nota do Botafogo eu concordo. E agora, eu cheguei aqui concordando. Já não estou mais concordando. Porque eu cheguei aqui crendo na palavra do Botafogo S.A. que disse que o regulamento previa que não pode fazer contratação, etc. Mas aí vem o presidente do Mirassol e diz que isso já estava pré-combinado desde as primeiras reuniões. Então, assim, o Botafogo está colocando uma culpa pela sua inatividade, pela sua inoperância, em cima de um campeonato que vai começar em 2022. O Botafogo se acomodou, estava todo mundo contratando, mesmo sem saber da história desse, da possibilidade de ter jogador inscrito para essa competição. Estava na cara, estava na cara que a federação ia autorizar isso. Mirassol perdeu 18 jogadores, Santandré perdeu 16 jogadores, Inter de Limeira perdeu 7 jogadores. Agora, então, o Botafogo, de novo, primeiro semestre do Botafogo, mal, contratou mal, dirigiu mal, está caindo. E quando tem a possibilidade de ter alguma chance de não ser rebaixado, se acomodou, sentou-se em cima de uma história que não era segura para ninguém. Se não vejamos, todo dia tem um programa da WSports News, todo dia tem um site da WSports, todo dia nós estamos falando, Ponte Preta está contratando, Ferroviária está contratando, Guarani está contratando, Bragantino com o timaço que tem, trouxe gente nova. Não é possível que o Botafogo vendo esse movimento de Ferroviária, de Guarani, de Ponte Preta, não é possível que o Botafogo não tenha se ligado em trazer, agora, o Botafogo não contratou ninguém e está querendo jogar a responsabilidade para cima da Federação Paulista de Futebol e isso não é justo. Eu cheguei aqui nesse programa hoje pronto para defender o Botafogo, olha, o Botafogo mandou um comunicado correto, Botafogo está certo, não pode mexer no regulamento, isso eu cheguei aqui. Aí eu entrevisto o presidente do Mirassol e ele disse que isso era uma coisa já pré-acordada, que já estava sendo conversada desde a primeira reunião da Federação Paulista de Futebol. Então, assim, a situação do Botafogo ela é delicadíssima, ela é muito delicada e a diretoria se equivocou de novo, se equivocou nas contratações, se equivoca ao manter o Léo Franco e agora por comodismo, por comodismo, a situação do Botafogo é muito complicada. Não adianta o Botafogo fazer uma nota de repúdio à Federação, o único culpado nessa história é o Botafogo. O Botafogo pode até ser rebaixado, mas nós gostaríamos, imprensa, e eu estou falando por nós e pelo torcedor que pelo menos tivesse tentado. Se o Botafogo cair, a gente ia dizer que, olha, o Botafogo caiu, mas ele tentou. O Botafogo trouxe cinco jogadores. Não deu certo. A situação do Botafogo era ruim. Agora nós vamos dizer que o Botafogo vai cair porque a gente não tirou a bunda da cadeira para fazer nada de diferente. E aí manda uma nota ridícula. Essa nota é ridícula. Está aqui. Acabamos de ouvir o presidente e falamos não. Presidente, o senhor achou que começar dia 22? Não. Já era esperado. A gente tinha que estar preparado para o campeonato começar a qualquer momento. A partir dia 1º de julho coloquei uma equipe para treinar, ele falou. O presidente da Ponte Preta, que é um time que está na zona do rebaixamento, falou a mesma coisa. O Botafogo está, como você falou, sentou nas suas convicções e nós aqui como papel de imprensa mostrando para o torcedor, mostrando para o Botafogo Odalberto vai voltar, Odalberto vai cair, Odalberto vai ter descenso, Gersin vai ter descenso, aí depois o Claudinei, Claudinei vai ter descenso e o Claudinei concordou que ia ter descenso, mas não podemos contratar porque não está autorizado. Claudinei, foi falho o presidente do Botafogo, quem representou o Botafogo lá. A gente não sabe mais nada quem é o presidente, se é o Gersin, se é o Odalberto, se é o Festus, a gente não sabe porque toda hora é o Odalberto que vai, depois é o Gersin, aí vai os dois, enfim, então, Claudinei, cadê os jogadores, agora vamos supor, cadê os jogadores contratados que estavam palavrados? Já contrata agora, e aí, Gustavo, você vai deixar o time da sua família cair para a segunda divisão, Gustavo? Hã? Hein, Gustavo, cadê você, Gustavo? Cadê você, Léo Franco? Hã? E aí, Léo Franco, cadê? É normal isso cair para a segunda divisão na série 2? Um Botafogo que é uma arena, está na série B do brasileiro? Cadê as contratações? Você pode contratar quatro jogadores, o Botafogo pode contratar quatro, Rocha, ó, saiu o Ilha Oliveira, saiu o Didi, saiu o Marcos Vinícius, três, e tem mais um menino que era da base, que estava lá, são quatro jogadores, o Botafogo pode contratar, se começar amanhã o campeonato, o Botafogo tem 14 jogadores só para jogar, 14 Rocha, Luqueta está voltando, Dodô está voltando, e oito jogadores com Covid, hã? E aí, meu amigo, ficaram assim, vamos esperar, vai dar certo, não vai ter descenso, Ficou esperando demais, gente, se eu falar um negócio para você, o Botafogo, o futebol, pode ser SA, pode ser multinacional, pode ser o que quiser, mas o futebol vai continuar sendo futebol, a malandragem do futebol, escute, a Ferroviária também é SA, e está contratando jogador, contratou jogador, Ferroviária é SA, e contratou jogador, agora, claro que esta disputa política, ninguém vai jogar, não, a Série B não está na Série B, a Ferroviária, não, está contratando com uma Série B, entendeu, está contratando com uma Série B, nem é uma Série B, o que o Botafogo, desculpe a sinceridade, o Botafogo, com esta nota que emitiu ontem, está querendo tirar o foco, o foco daquilo que não fez, essa nota do Botafogo, é uma nota para a torcida tirar o foco, daquilo que deveria ter feito e não fez, detalhe, além de cair, vai arrumar uma briga com a Federação Paulista de Futebol, essa história de procurar direitos, etc, quer dizer, além, desculpe, da incompetência, na montagem do time este ano, horrível, além da incompetência, o Botafogo ainda vai arrumar uma confusão, com a Federação Paulista de Futebol, que não tem culpa nenhuma, está todo mundo esperando o início do campeonato, ah, está bom, começou, vai começar dia 22, é muito cedo, é muito cedo, está bom, e se começasse dia 27, vai chegar jogador? se começasse dia 27, vai chegar jogador? É isso, então assim, eu acho que a nota, só está querendo tirar o foco, daquilo que o Botafogo não fez, de jogar o torcedor do Bota, contra a Federação, porque a Federação, eu não estou vendo isso nas redes sociais, de ontem para hoje, o torcedor ainda está muito zangado, com a história do Botafogo se mexer, ser rebaixado, faz parte da história, de qualquer time de futebol, Palmeiras já foi, Corinthians já foi, Grêmio já foi, Atlético já foi, Botafogo já foi, agora putz, vamos ser rebaixado com luta, tentando fazer o máximo que a gente pode, eu já estou na ponta da linha, com o doutor Felipe Santana, doutor Felipe, grande abraço, bom dia doutor, como vai? Prazer em tê-lo conosco, ele é especialista em direito esportivo, doutor, como vai o senhor? Obrigado pela sua presença. Bom dia Rochinha, bom dia Morales, gostaria de agradecer a oportunidade, pra gente comentar um pouquinho sobre, sobre futebol, sobre o que, o que vem sendo passado pelo Botafogo, gostaria de agradecer também, aos nossos espectadores. Tá bom, doutor, segura pra mim, dois minutos e meio, eu tenho um intervalo pra fazer, dois minutos e meio, o senhor segura comigo, a gente bate um papo fora do ar, e a gente vai trazer. A federação pode mexer no regulamento? Pode ou não pode, a palavra de um advogado, especialista em direito esportivo. É rapidinho, intervalo, W Sports, a sua paixão pelo futebol, é a nossa inspiração. Completo polo de artigos esportivos e academia pra você. Novo shopping, tudo de bom, tudo de novo. Abasteça no posto colonial, aqui você tem a garantia de colocar no seu carro, combustível de qualidade. O combustível do posto colonial, é testado regularmente por laboratório especializado. Na hora de escolher onde abastecer, escolha o posto colonial. Aqui, combustível é coisa séria. Vou te atrasar pra reunião, vai ficar de caminha, hein? Não vai sair, não. Nem vem, gripe. Ei, não leva agasalho, vou deixar você quentinha, uns 39 graus de febre, eu acho. Vai ficar ótimo apresentar o projeto com a voz fanha. Deixa a gripe irritante longe de você. Gripe New age rapidamente nos sintomas da gripe, e possui cafeína, que ajuda a manter o estado de alerta. A gripe surgiu? Gripe New, se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Cliente Fidelidade Tonin tem mais agilidade, tem mais descontos. Baixe o app e cadastre-se. Informe sempre seu CPF no caixa para agilizar o atendimento. Nossas lojas estão preparadas para receber você. Seja um cliente Fidelidade Tonin. Tá quase em Gastrogel. Gastrogel cria uma camada protetora no estômago e sua ação 3 em 1 promove alívio imediato e duradouro da azia, má digestão e gases. Queimou, estufou, Gastrogel aliviou. Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. No campo, precisão é produtividade. E alta precisão é com a Agrimac. O que existe de mais inovador, seguro e econômico para reformar pneus, você só encontra na Agrimac. É a tecnologia do futuro para produzir os melhores resultados hoje. Agrimac Pneus. Quer fazer de sua festa um evento inesquecível? Você precisa conhecer o Bifê Pingo d'Água e Goteirinha. O melhor bifê infantil de Ribeirão e toda a região. Salão climatizado, 17 brinquedos, uma grande variedade de decoração e, claro, salgadinhos, mini lanches, mini pizzas, churros e muito mais. Bifê Pingo d'Água e Goteirinha. Rua José Buísque, 304, no Jardim Independência. Telefones 3623 5150. E 99143 4164. Bifê Pingo d'Água e Goteirinha. Turbinando a sua festa. Deixa eu só falar um negócio. Olha, domingo nós vamos transmitir às 4 da tarde. Nós vamos falar daqui a pouquinho. A chamada tá maravilhosa. Nós vamos reviver as emoções daquele acesso do comercial com toda a equipe W Sports. Eu vou colocar no ar a chamada, Joãozinho, e o doutor tá me aguardando aqui. Mas olha que legal, eu tive o prazer de ser convidado para narrar este jogo do acesso, que eu narrei pelo rádio. Primeira vez que o narrador narra acesso em três rádios simultaneamente, no pool que era Tati FM 79 em Rede Fé. E eu vou estar 4 da tarde, tá aqui, já tô com o doutor, especialista em direito esportivo. Botafogo tem razão de reclamar. Botafogo tem alguma chance de entrar na justiça desportiva, na justiça comum? Antes, dá uma olhadinha, domingo, 4 da tarde, no Facebook do comercial, no Facebook da W Sports. Tive o prazer de ser convidado para narrar o acesso do comercial, comemorando o acesso do ano passado. Dá uma olhadinha, que legal. Alô, torcedor comercialino. Neste domingo, a emoção vai estar na sua casa. Juntos, vamos reviver o compromisso, a determinação e a garra de cada um dos profissionais que fizeram parte do acesso de 2018. Estas emoções vão estar na live Alvinegra, no especial Acesso 2018. A partida que emocionou, que transformou a história e que elevou a paixão comercialina a níveis inimagináveis. Juntos, vamos reviver cada momento, cada minuto dessa história. E nossa equipe se sente muito orgulhosa em fazer parte desse momento, na gloriosa história do comercial futebol clube, o imortal. Eu, Wilson Rocha e toda a minha equipe, vamos estar junto com você, nesta emoção. É domingo, às quatro da tarde. Você é o nosso convidado especial. Coloque a sua camisa, vem com a gente. O Leão voltou. Primeiro, agradecer a diretoria do comercial, a Rafael Alves. É um prazer muito grande poder narrar esse jogo. Narrer ela em rádio, não é? E agora em televisão com Luiz César Morales, Rafinha Alves, João Vítor Menezes, João Vítor Cristóvão. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre isso. Doutor Felipe Santana, advogado e especialista em direito esportivo. Muito obrigado, doutor, pela sua presença aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Rochinha. Eu que agradeço. Doutor, o Botafogo, o senhor leu a nota do Botafogo? Leu o regulamento? O que o senhor achou da nota do Botafogo? Botafogo tem alguma chance? Ele está correto? A federação poderia ter mudado esse regulamento? O que o senhor pode dizer para o torcedor do Botafogo, doutor Felipe Santana? Bom, primeiramente, se a gente for analisar a nota do Botafogo, eu entendo totalmente legítimo a preocupação do Botafogo com relação ao retorno do campeonato nessa situação pandêmica que o país passa e principalmente a região aqui de Ribeirão Preto está passando. dentro desse ponto, a nota realmente esclarece essa sensibilidade da equipe do Botafogo. Porém, o que eles argumentam é que foi feita uma alteração do regulamento e isso daí vai contra o artigo 9º do Estatuto do Torcedor. O Estatuto do Torcedor, no seu artigo 9º, parágrafo 5º, ele diz o seguinte, que a partir do momento que é feito um regulamento geral de competições e ele é emitido, ele não pode ser alterado. Existem só duas hipóteses, duas exceções que são colocadas, porém, não existe uma exceção com relação à mudança de datas dentro desse regulamento. Então, o Botafogo, ele está justificando essa posição contrária ao retorno do futebol e também ameaçando poder entrar na Justiça Esportiva, na Justiça Comum, com base nessa, como diriam, como eles estão tentando alegar, esse descumprimento do Estatuto do Torcedor. Por que existe esse artigo dentro do Estatuto do Torcedor? É para proteger o regulamento geral de competições em caso de, vamos supor, o campeonato ele comece e no meio desse campeonato a federação não poderia alterar esse regulamento. Ou seja, eles começariam com quatro rebaixados e depois diminuiriam um para dois. Isso realmente daria uma insegurança tanto para os atletas, tanto para as equipes. Então, esse artigo, ele quer proteger a segurança jurídica desse regulamento geral de competições. Então, o artigo nono que eles estão alegando aqui na nota oficial é por conta desse descumprimento aí da Federação Paulista ao alterar esse regulamento geral de competições. Bom, doutor, de repente, se o Botafogo for rebaixado ou a Ponte Preta, eles podem recorrer, bom, se diz claramente que não se pode recorrer à Justiça Comum. Mas, baseado na mudança de regulamento e por aquilo que o doutor acabou de nos dizer, o Botafogo poderia brigar para que o regulamento fosse cumprido, caso ele seja rebaixado ou com a Ponte Preta? O senhor acha que teria alguma chance? Então, a própria nota que a Federação Paulista de Futebol colocou no seu site oficial, ela diz com relação ao mantimento do regulamento de competições, que não houve alterações, só houve uma alteração com relação à data. E, assim, o próprio Botafogo, se ele quiser discutir essa questão, ele tem a Justiça Desportiva e, esgotadas as instâncias da Justiça Desportiva, eles poderiam ir à Justiça Comum. Mas acho que o Botafogo se refere à possibilidade da inscrição já ter expirado. O Botafogo, ele questiona a data por uma questão de saúde, mas o que ele questiona do ponto de vista do regulamento é contratações pós o prazo já ter expirado. É isso que o Botafogo está se apegando, doutor, com relação ao regulamento. Ele tem razão nisso? Bom, ao meu entender, a gente não poderia levar em consideração somente o artigo 9º do Estatuto do Torcedor de forma isolada, porque depois que esse artigo foi editado em 2010, nós estamos passando por uma situação atípica no ano de 2020, no qual, desde o momento, desde o início dessa pandemia, já foram editadas várias medidas provisórias e, entre uma delas, a medida 984. A medida 984, o que ela teve de alteração para a Lei Pelé? A partir de agora, os clubes poderiam fazer um contrato especial de trabalho com os atletas com um prazo de 30 dias. Antes era de três meses. Por que teve essa alteração? Por conta de, desde o início do campeonato, esses atletas que a maioria das equipes colocam contratos de três meses, que é a duração do início do ano. E muitos contratos foram rompidos. Muitos contratos acabaram o prazo com esses atletas. Então, é inevitável que deveria ter feito uma alteração com relação às datas. Até mesmo porque, se a gente for fazer uma auditoria de todos os jogadores que participaram do campeonato paulista dos times, a maioria teve esse prejuízo, tanto por conta de contratos de prazo determinado que já encerraram e que precisariam ser renovados e os clubes poderiam levar em consideração essa medida provisória com um prazo de 30 dias, eles precisariam se inscrever de novo. Então, assim, é natural que essa alteração, com relação à data, ela iria ocorrer. Por conta até mesmo dessa medida provisória, os clubes precisariam inscrever outros atletas. Então, ao meu ver, isso é algo natural. A gente não poderia levar em consideração apenas o estatuto do torcedor que dispõe sobre essa não alteração do regulamento de competições. De fato, não houve uma alteração. Houve apenas a mudança de uma data por conta dessa situação atípica que vem acontecendo esse ano. Doutor, eu estou muito em cima da hora. Eu quero voltar a conversar com o doutor. Eu só tenho três minutos. Mas, assim, pelo que o senhor está me dizendo claramente, o presidente do Mirassol hoje deu uma entrevista dizendo que esse já era um assunto circulante nas reuniões da federação e que todos, tanto que Ferroviária contratou, Ponte e Guarani. E aí o doutor está me dizendo que, pela medida provisória, ficaria muito claro a qualquer clube que, terminando a inscrição de contratos de jogadores, os clubes poderiam fazer outras. É isso que o senhor está me dizendo? Eu tenho 30 segundos para o doutor me responder, doutor. Isso. Essa medida provisória, ela deu a oportunidade para que os clubes que iriam terminar os estaduais, eles pudessem fazer um contrato de trabalho com esses atletas que durassem esse período até o fim dos estaduais. Porque, com o eminente retorno de todos os estaduais em esfera nacional, muitos atletas estão desempregados, já romperam um contrato de trabalho com esses atletas. E essa possibilidade de inscrição por meio de um prazo menor faria com que os regulamentos fossem alterados para que esses atletas conseguissem serem inscritos e poderem atuar pelo seu time, estarem registrados pela federação. Olha, doutor, muito obrigado. Doutor Felipe Santana, inclusive, será colunista do segmento direito esportivo no portal WSports. Nos honra muito. Doutor, nos falamos. Muito obrigado. Eu só tenho um minuto. E nos falamos. Muito obrigado pela entrevista, doutor. Eu quero agradecer, Rochinha. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Aí, portanto, Morales, a gente tenta procurar alguma defesa para o Botafogo, não encontra nenhuma. Eu ia falar isso dessa medida provisória que ajuda os clubes a contratar jogadores com um tempo determinado, menor tempo, que é 30 dias. Porque hoje o contrato de trabalho do profissional atleta é 45 mais 45, né? No total de 90 dias. Então, gente, vamos para o campo. Vamos, Claudinei. Passa a vaselina na canela dos caras aí agora. Porque o bicho vai pegar e vai ter descenso. Tá bom. Gente, obrigado pelo carinho. Eu quero pedir muita desculpa. Eu não consegui ler uma mensagem hoje. Perdão. Eu prometo ler na segunda-feira. Hoje o programa foi muito corrido. É uma deselegância da minha parte, inclusive, não ler as mensagens. Perdão. Vocês viram como é que foi o programa hoje. Então, com o objetivo de esclarecer, Paulistão, no ar, humildemente, eu peço desculpas para vocês. Eu prometo lê-las toda na segunda. Vou agradecer aqui agora. Obrigado pelo carinho, pela audiência. 4 da tarde tem a live do comercial do Acesso. Estaremos narrando aqui. Tchau. Valeu. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.